Em Rolim de Moura, nesta segunda-feira, dia 30, já foi registrado dois acidentes de trânsito. Esse acidente envolveu uma motocicleta e um veículo de estrada. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Belo Horizonte com a Norte Sul. E segundo as informações, a picape estrada seguia pela Avenida Norte Sul, sentido ao centro. Porém, ao fazer uma conversão na Avenida Belo Horizonte, para o lado esquerdo, acabou avançando a via preferencial e atingindo a motocicleta. Com o impacto, o motociclista acabou caindo e se ferindo. O corpo de bombeiros compareceu ao local e realizou os primeiros atendimentos de primeiros socorros à vítima e em seguida encaminhou para o hospital municipal. De acordo com os bombeiros, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e uma possível fratura em sua perna esquerda. O motorista do veículo nada sofreu. A polícia militar também esteve no local para os trabalhos de praxe.